E aí galera, Leandrinho já é 67 na área Tava sumidão mano Faz hora que eu não ligava a moto A moto tava parada E liguei agora pra ir na casa de um colega meu ali Ele tem um canal no Youtube também Ele vai me dar a camisa do canal dele Aí eu vou lá filmar pra vocês Aí já aproveitar e pedir pra vocês se inscreverem no canal dele O canal do Lucas Ele tem um MT-09 Aí tô chegando lá mano Nelinho bonézinho da Niguera Exe mano, é rua sem saída? Aí é fogo hein Eita tia, aprendendo a pilotar aí E aí gurizada, ele saiu na rua ali E aí fi, tá sumidão pô E aí, você mora aqui? Olha lá a motoca lá, a MT-zona E aí, vim pegar essa camisa do canal aí Essa prometida Cara, essa ficou top hein Você tá doido Eita pega Caralho, tem que abrir hein Essa aqui ficou monstra gurizada Essa camisa ficou doida É M? É M? Parece que tá maior Dá só uma ligada gurizada Aí rapaziada No produto velho Essa camiseta é louca Monster09 Seu canal era Lucas né Era Lucas Aí ó Aí ele colocou Monster09 Por causa da MT-09 E aí, vamos lá dar uma filmada nela ou não? Vamos, vamos Vai entrar aí? Pode entrar Vamos dar uma entrada E quem quiser a peita do canal É só chamar nós aí gurizada Instagram Instagram tá Lucas né Ou me chama lá pelo meu Instagram também É leandrinho067 Vai deixar onde? Lá onde tá a sua? Que a dali é a moto dele gurizada Nossa, não dá medo de deixar aqui Pega, pega Ó a motoca dele Dá uma ligada Na bruta Tá sujinha Tava no trampo? Tava Bicho é monstro aí ó Eita, pega Ela é curtinha né Ela é curtinha Igual a GSX lá né Top Aqui um dia eu vou fazer um vídeo nela hein Tá pega Aqui tem CB Milga dali Toma Olha gurizada Estamos aqui na casa do Lucas Ele comprou esse shampoo aqui ó Específico para lavagem de moto né cara Ele conserva a pintura É antiferrugem né Quem usa esse shampoo aqui é um parceiro nosso O Crispy né Que tem a lavagem Faz a lavagem Artesanal e tudo mais Esse aqui é pra conservação da Do plástico Da Vonix né É Esse aqui é o Restaurex Essa aqui é a peita branca A preta tá aqui que ele me deu Essa é a branca gurizada Quem quiser comprar Tá vendendo Ficou top demais a camisa do canal dele Monster Essa branca aqui parece que ficou mais louca que a preta Não ficou não? Eu achei Caraca Tô doido pra usar A peita logo Vamos marcar um rolezinho E aí gurizada Bom já filmei a roupa na camisa do canal do Lucas A camisa tá da hora Agora vai ali no postinho ali gurizada Ele já ligou a moto dele Dá uma acelerada aqui pra vocês verem MT zona Caraca não vou nem acelerar que é condomínio Mas tá top esse escape O meu escape eu vou voltar O original O original não O esportivo Mas vou fazer uns vídeos aí Agora vai lá no postinho ali Vou ligar o meu Não vai fazer nem barulho Perto da dele ó Então gurizada Eu coloquei um adaptador aqui novo na câmera Não sei se o ângulo da câmera vai tá bom Mas Vamos ver o que vai sair Nossa que medo dessas pedras aqui É velho Você tá doido aqui Pra você cair é facinho O bicho não chega a derrapar Foi pra lá Caralho Tem um carro ali atrás E eu derrapando aqui Você é louco Olha lá O bicho afunda na pedra Cara Cara não sei se o ângulo vai tá bom Da câmera gurizada Mas vou filmar aqui pra vocês Mete marcha Mete marcha Pega o louco Toma MT zona Boa Boa Tesona é chique A nova que saiu Que é cabulosa Você tá doido Tá pingando Tá pingando Tá pingando Tá pingando Eu não sei se o ângulo da minha vai tá bom Tá ligado É a primeira vez que você tá colocando Não é a primeira vez Eu nem testei nem nada Mas esse ângulo aí Geralmente ele fica É né Só não sei se vai pra boa angulação Pra pegar o painel Sim sim Vai naquele posto ali É vai naquele posto Vou sacada 24k Chinelo em bonézinho da New Era Deixão Deixão Bom gurizada Agora nós vamos tomar uma coquinha Mas quem quiser ver Eu dando uma voltinha Ou dando um peguinha com a MT-09 Então vou trocar o escape Vou trocar Vou trocar aí E ainda não dá uns rolê massa Mas quem quiser Gruzada Dá uma Manda sugestão de vídeo aí Que vídeo que a gente pode fazer Com essas feras aqui MT-09 E o Rornetão Valeu Até o próximo vídeo E aí E aí E aí